A CIDADE NO BRASIL O Senhor diz assim Saber-nos estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para se irar Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, despojando-nos de toda impureza E a cura de maldade acolhei com ansiedão A palavra é em voz implantada A cola poderosa para salvar a vossa alma Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não praticante Acelera-se ao homem que contempla no espelho O seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente Na lei perfeita, lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte e negligente Mas o poderoso praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Se alguém supõe ser religioso Deixando-o de refrear a língua Antes enganando o próprio coração A sua religião levanta A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai extra Visitar os órfãos e as viúvas E as suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Meus irmãos, carta de Tiago A sabedoria na religião certa Esse é o tipo que eu quero falar e pregar E dissertar nesta noite Eu quero dividir a história da igreja São dois mil anos de história Eu quero dividir nesta noite A história da igreja em quatro partes Primeiro O primeiro século da igreja É chamado do século apostólico O apóstolo João Nos é informado Que veio a falecer no final do século I Então Primeiro século Século apostólico A igreja pode repetir comigo? Primeiro século Então os apóstolos Eram aqueles que detinham E pregavam E aqueles que faziam A palavra pregavam E faziam a obra de Deus efetivamente Bom Os apóstolos morreram Então surge na história da igreja Um segundo período Que é chamado Perílculo dos pais da igreja Que dentro da história da igreja É chamado patrística E daí nasce O termo padre Padre é Pai São os pais da igreja Por isso que a igreja Corre Irmã romana Atribui aos seus sacerdotes Um tipo de padre Que vem com o artim Patris Que significa pai Pois bem Esse período Durou aproximadamente 200 anos Então Nós já caminhamos 300 anos 100 de apostolado E 200 de patrística Aí então Começa O período Universal romano Que todo mundo conhece Então nós temos agora Um terceiro período Que é o período imperial Quando a igreja então Passa a ser estatizada E controlada Pelo império romano São três períodos Quando chega No século XVI Por ordem de um monge Que se compatibilizou Com a igreja imperial romana Ele dá então Um grito E ele brada Contra os desmanos Para então a igreja E a catixa Na catedral de Wittenberg 95 teses Contra os erros romanos Que não vale a pena A gente discercar Quais são Quais são Mas Nasce o período Da reforma Então nós temos Em dois mil anos Pelo menos Quatro fases Na igreja Nós temos O período apostólico Que durou um século Nós temos O período da patrística Que durou aproximadamente 200 anos Temos o período imperial O período da igreja estatal Que durou mais ou menos 1.200 anos E quando chega No século XVI Porque um monge Chamado Martinho Lutero Que fazia parte Dessa igreja imperial Embora fosse Recuso ao monastério A igreja imperial monástica Que a gente chama Na história da igreja Ele então Entende da parte de Deus Ao ler a carta de Romanos Que a igreja Havia saído do trio Porque naquela época Se vendia indulgências Naquela época Se praticava coisas Que não eram Totalmente bíblicas Do seu entendimento Então ele Afixa as 95 testes Na catedral de vida Iberne E estabelece Só a gratia Só a fítice E só a fé Só a graça de Deus Só a fé E só a escritura E a tradição Da igreja Desses 1200 anos De período imperial É descartada Na reforma E a reforma Na reforma então A igreja reformada Começa a caminhar Dentro de uma visão Ortodoxa Onde os 66 livros Dão base Para uma igreja reformada Quem entendeu A igreja reformada Ótimo E aqui nós temos Irmãos Um homem Que no período Da patrística Então vocês estão entendendo No segundo período O período Dos pais da igreja Eles diziam Que esse Tiago Era irmão de Jesus Há evidências Há registros históricos De que esse Tiago Que eu fiz menção agora Que nós lemos A carta Ele era irmão de Jesus Depois Veio algumas Algumas dúvidas Se é esse Tiago Que era irmão de Jesus Ou se era o Tiago Que morreu em Jerusalém Que tinham dois Tiagos Pelo menos Então ficou essa Essa dúvida Afinal de contas Quem era irmão de Jesus Era esse Tiago Ou era o Tiago Que foi martirizado Para Heróis Bom Não vamos entrar Nessa discussão Mas uma coisa é certa Esse Tiago aqui Escreveu uma das cartas Mais práticas Que a Bíblia possui Não tem ninguém Mais trivial No sentido de Mais preciso Mais prático Mais sapiencial Do que esse homem Tiago A carta dele é Para o dia a dia Na nossa vida Uma coisa se sabe Quando se lê A carta de Tiago No original Ele tinha conhecimento Vasco Do grego Ele era Um apóstolo Ele era Um escritor Ele era Um evangelista Que tratava Com propriedade O grego Porque ele era Vindo Possivelmente De uma família Lenista Não sei Mas era Um homem Que tinha Uma grafia Muito bem elaborada Uma gramática Muito bem corrigida A carta dele Tem essa característica Ela resgata Alguns conceitos Do Antigo Testamento E ao mesmo tempo Ela estabelece Uma prática Diária Do Evangelho De acordo Com as necessidades Socorro Naquela época Se você observar Bem aqui Você vai ver Que ele está dando Uma orientação Precisa Para como O crente Deve viver E ele acaba Estabelecendo Um princípio De sabedoria E ele coloca Para nós Aqui nesta noite Um entendimento De que a sabedoria Para nós Precisa vir Na medida certa E eu vou falar Hoje para você Exatamente O que você precisa Ouvir E eu sei Que você vai Saindo aqui Refletindo Nessa palavra Meditando nela E ela não vai Sair do seu coração Amém Ele está falando Aqui em mãos Que nós devemos Viver uma religião Sem mágoa O que é mágoa Sem pecado Nós devemos Viver uma religião Sem mancha Por que Será que Existe alguém Que está vivendo Uma religião Com mancha Sim ou não Claro Tanto está Que Martinho Lutero No ano de 1516 Vai lá e Prada Contra os erros Da igreja Eu estou até achando Que está precisando De um segundo Martinho Lutero Estou achando Que a igreja Demônio Demônio Vocês expulsaram Demônio Porque vocês usaram Meu nome Meu nome Serve para expulsar Demônio Mas na verdade Eu não disse Que isso Parpaios de mim Para onde vocês vão Até achou E não De repente Ponto Para a indigulação Mais Porque a igreja Tem aberto Alguns Alguns Percedentes Perigosos Eu vejo Eu vejo Uma igreja Política Eu vejo Uma igreja Compracente Com o pecado Eu vejo Uma igreja Que para Evangelho Social Eu vejo Uma igreja Que não tem Coragem De fazer Como Martinho Lutero Para dar Contra os erros Pastor Todas elas São assim Evangelicas Não É por isso Que nós Estamos aqui Para falar Justamente De manchas Que tem entrado De nóguas Que tem entrado No seio da igreja Queridos Eu não posso Vim aqui Com medo De pregar A palavra Eu não posso Subir aqui Sabe Com um cuidado De pisar em ovos Porque eu não posso Falar tal coisa Porque vai ferir Irmão Eu não posso Irmãos Porque o meu ministério Não pode estar A mercê De áudio De Quem me chamou E quem me aprovou Quem me comissionou E quem me envia É o todo poderoso Eu preciso falar Por ele Porque ele não vai Descer aqui Para falar E ele não vai Mandar anjo Aqui para falar Aliás Um anjo Segundo a palavra De Deus De Deus É o apocalipse Isso aqui sou Eu é que tenho Que fazer Às vezes Porque de mim Será cobrado O sangue De cada um De vocês Caso eu fale Então Eu quero propor Para vocês Uma religiosidade Genuína Cristalina Translúrcita Transparente Equilibrada Sabe Eregida na palavra Sustentada Pela rocha De Jesus Então por isso Que você vai vir aqui E vai ver o pastor Antônio Sempre gradando Porque hoje Não nos chamam Mais de protestante Nos chamam De evangélicos E eu às vezes Previo mais Um título De protestante Eu quero protestar Eu quero protestar Agora não é mais Quanto a igreja romana É quanto a igreja E o engenheiro E o Martinho Lutero da vez Hoje sou eu Não sou alemão não Mas sou eu E cada um de vocês Precisa ser o Martinho Lutero Cada um de vocês Viu coisa errada Fala A palavra de Deus Não pode A palavra de Deus Não dá base pra isso Não vale filosofar E não vale devagar Não vale fantasiar Vale o que está escrito Então Deus não quer Que você exerça Uma religiosidade mentirosa Enganosa Profana Então pastor O que eu tenho que fazer Nesse pequeno texto Que eu dou a receita Com essas poucas palavras Que nós lemos aqui Eu sou capaz de Falar uma noite Que eu vou fazer E se eu fugir Do tema Eu quero trazer pra você Uma sabedoria Sabe Balanceada De você Eu quero que você receba Na medida do que você precisa Que você receba Uma palavra Que venha justamente Colocar você A par Em condições De exercer Um evangelho E exercer Uma religião Sem mácula Sem mancha Aqui diz assim No versículo 27 Vou começar de trás Pra frente No versículo 27 Diz assim A religião A religião pura E sem mácula Para com o nosso Deus e Pai Então grave uma coisa A sua religiosidade Não é por seu irmão É pra Deus A sua religiosidade Não é por seu pastor É pra Deus A espiritualidade Que você ostenta É pra Deus Então Qual é o fundamento Dessa religiosidade Preste atenção Visitar órfãos e Estive doente E não me fosse ver Estive preso E não Me visitastes O resumo da ópera Irmão O resumo De tudo isso Que eu estou falando É Que a tua religiosidade Que a tua fé Que a tua igreja Requer de você Que você não se esqueça Dos menos Loures Por favor Quanto tempo A igreja evangélica Irmãos Ficou espiritualizando Achando que não Precisava mais Ter obras Quanto tempo A igreja evangélica Ficou Criticando As obras Quando a palavra De Deus É muito clara Cuida das viúvas Cuida dos órfãos Cuida da criança Abandonada É por isso Que a igreja Precisa ter Trabalhos sociais É bem verdade Que nós não vamos Resolver o problema Do mundo Mas isso não nos dá O direito De não fazermos nada Então queridos Eu quero Em Cristo Jesus Que nós Como comunidade Venhamos a crescer Mas que os trabalhos Sociais não parem Eu vejo irmãs Aqui devotadas Eu vejo irmãs Que cuidam de crianças Que não tem pai Eu vejo irmãs Que tem cuidado Aqui Dos imortais Eu vejo irmãs Que brotam Dentro delas O desejo De fazer trabalhos Sociais Terminamos nós Porque a nossa igreja Terá mais cedo Ou mais tarde Que Que Eles ficaram A casa De recuperação Não tem como Então É claro Que tudo no tempo Certo Porque tudo isso Demanda Custo Mas Nós não podemos Nos esquecer Dos menos favorecidos O que muita gente Não sabe Normalmente Se prega Que Sodoma E morro Foi destruído Por causa Do homossexualismo Mas esse não foi Se esse foi o motivo Esse não foi O único motivo Um outro motivo Que agrediu A Deus Foi a falta De amor Aos necessitados Isso está Trafado na palavra Então Por favor Ajude Os necessitados Sabe Faça o que você Puder Para ajudar Aqueles que precisam De ajuda De um alimento De uma roupa De um remédio Veio até você Irmão Mata no peito E a pessoa A verdadeira religião Tem que pregar isso Está aqui Na carta de Tiago Segundo Fundamento Dessa verdadeira religião Dessa religião Sem mancha A si mesmo Guardar-se Incontaminado Do mundo Então preste atenção Dois pilares Se levantam Nessa fregação Primeiro Cuide dos necessitados Quem entendeu Levante a mão Religião Sem falsidade Hoje Cuide dos necessitados Segundo pilar Não se envolva Com as coisas Do mundo Não se envolva Com os prazeres Do mundo Não se envolva Com as perdições Do mundo Não faça Consórcio Com prazeres Nesse mundo Isso passa E as consequências Ficam Qual é o papel Da verdadeira religião Te ensinar A ser santo A cada dia Qual é o papel Da verdadeira religião Te ensinar A cuidar Dos necessitados Amém Irmão E vem Com toda Uma argumentação Muito bonita De se ouvir Esse é o verdadeiro Fundamento De uma fé Sem mancha De uma igreja De uma religiosidade Sem marco Quem entende Levante a mão Amém Agora Passou muito bem Eu falo bonito Falo interessante Interessantemente Mas como que eu vou Chegar nesse nível De não me contaminar Com as coisas No mundo Se eu vivo No mundo Como é que eu vou Desenvolver em mim Essa habilidade Essa compaixão Essa misericórdia Até os sofredores Da vida Irmãos Só tem um Para chegar nesse Finalmente De uma religião Sem mancha Só tem uma forma E a forma É essa Que você se encontra Agora Sentado A princípio E ouvindo a palavra Então vou mostrar Para você Os três degraus Que vai te fazer Um cristão Que quando você Descer a sepultura E você chegar Na presença Do Senhor Se eu já estiver lá Estarei te esperando Se eu não estiver Me esperando Cortando Olha o que diz aqui Irmãos Vou te ensinar Rapidinho Sabemos essas coisas Versículo 19 Meus amados irmãos Tiago falando Com a igreja Todo homem Pois Seja pronto Para Ouvir Quem é pronto Para ouvir É verdadeiro Primeira coisa Você tem que gravar Na sua vida Pastor Eu quero desenvolver Uma religiosidade Sem mancha Então eu lembro Seja pronto Para ouvir Você veio aqui Para ouvir Eu vim aqui Para falar Mas eu vou falar O que eu ouvi O que eu ouvi Eu falo para você E o que você ouvi De mim Fala para o outro Não quebra Essa cadeira Então seja pronto Para ouvir Fale menos A gente fala muito Tem gente que fala demais Nesse curso Que nós fizemos Irmãos Eu fiquei Apestalhado Porque eu achava Que as mulheres Falavam 25 mil palavras Por dia E eu tive Uma informação Que para mim Irmãos Sinceramente Arrebentaram Guines As mulheres Falam 35 mil palavras Por dia Quem quer Mas eu já achava 25 mil Muito E nós falamos Bah Irmãos Fernandes Sérgio Que é 35 mil Nem Advogado Fala tanto Advogado Significa Falar Por alguém É Não é Então você Encontrou Alguém Que fala Para todo mundo Não fala Só Por alguém Mas fala Por alguém 35 mil Deixa eu dar um conselho Não para essas mulheres Que me casou Essas estão por aí Porque nós estamos Fazendo filmar Isso aqui vai sair No Brasil inteiro Por favor Você que está me ouvindo Mulheres do Brasil Paraná 35 mil palavras Não tem que ver Tiago está dizendo Meninas Ouçam Meninas Falem menos Sejam prontas Para ouvir Meninas e Meninos Agora pergunta A nós Irmãos Sejam prontos Para ouvir A fé Vem Pelo ouvir O ouvir A palavra De Deus E eu estou Há exatamente 20 minutos Falando com você Palavras de vida eterna Amém Glória a Deus Quando Eu ouço A palavra Eu tenho que ter Três procedimentos Para desenvolver Uma vida Uma fé Uma espiritualidade Sem mancha Quando Eu ouço Mais E falo Menos Porque também Descobri Enquanto André Fala 35 mil Palavras Tem homem Que não Fala Pés Viu Ótimo Performance Invejada A Bíblia Aqui A carta De Tiago Nos ensina Três coisas Primeiro Lá no Versículo 21 Portando Descojando-vos De toda impureza Ó de novo Impureza E a búmula De maldade Acolhei com mansidão A Palavra Primeiro ponto Para que eu tenha Uma fé Uma religiosidade Sem mancha Eu preciso Acolher A palavra Essa palavra Que eu falo Para você Ela precisa Entrar pelos Teus Ouvidos E ser Decantada No teu Coração A palavra Que você escuta Hoje Ela precisa ser Aquietada Do seu coração Sabe Sabe quando Essa palavra Não faz Efeito Quando você Sai daqui Sacudindo Do seu corpo Não Não vou Correr 100% Com o pastor Se você Avalor Sabe Irmão Primeiro Ela não entrou Ficou por cima E ela não foi Feita para Ficar por cima Das tuas costas Ela foi Feita para Entrar Dentro de você Então na verdade Você não ouviu Você escutou Eu preciso Que você ouça Ouça O que o Espírito Diz as igrejas Quem tem Ouvimos Para ouvir Ouça Então Ouça a palavra Com mansidão Aqui diz Olha Acolher Com mansidão Quem é manso Irmão Aceita Quem é manso Irmão Não se revela Quem é manso Irmão Não fica Avaliando Medindo Esquadrinhando Recebe Essa palavra Não é minha Não Irmão Essa palavra Não é minha Quando você fala Eu não concordo Com ele Você não está Concordando Comigo Não Por favor Eu não estou Aqui pregando O meu evangelho Por favor Diga para mim Olha aqui Veja se eu estou Forçando aqui A interpretação Para Cortando Despojando-vos De toda impureza E acúmulo De maldade Acolher Com O que? A Deixar entrar Dentro de você E fazer Morada Fazer Morada Você vai ouvir Você vai ouvir Ela vai entrar Ela vai trabalhar Dentro de você E ela vai Começar O processo Para que amanhã Você não tenha Uma religiosidade Mentirosa Porque o que acontece Hoje irmãos As igrejas Estão cheias De gente E não De crente As pessoas Estão fazendo Nas igrejas Ponto de incônia As pessoas Não tem coisa Melhor Para fazer Então vão Para a igreja No domingo A pessoa Quer encontrar Um casamento Porque na igreja Tem moças Confiadas Então vem Para a igreja Para arrumar Um casamento Com tanta Porta Na esperança Com tanta Terapia Com amor Não Não Por favor Aqui você Não veio Para encontrar Uma Amor Aqui você Veio Para se Encontrar Com Ele Com Ele Então Para que eu Posso exercer Uma religiosidade Sem mancha Primeiro Acolha a palavra De Deus Segundo Lá no versículo 25 Mas aquele Que considera Atentamente Na lei E nela Persevera Troca a palavra Lei Troca a expressão Lei E coloca a palavra De Deus Aquele que Considera A palavra De Deus E nela Persevera Então você vai Receber a palavra Dentro de você E passe A considerá-la Passe a ruminar Aquilo que você Recebeu Passe a elaborar A digerir O que entrou Nos teus Ouvidos Pense Não com Pensamentos Críticos Do que Foi falado Mas pense Com pensamentos De alguém Que deseja Pai Fala comigo O meu coração De pedra Eu sou um homem Uma mulher De duros serviços Mas eu quero Quero que essa palavra Trabalhe em mim Considera O que você Está ouvindo Deixa isso Oxigenar Tua alma Deixa isso Oxigenar O teu ser Vai doer Vai te envergonhar Vai destruir Algumas fortalezas Na tua mente Porque o mundo Aí fora Milita contra Deus O mundo Aí fora Fala contra O teu casamento O mundo Aí fora É licencioso Mas não Eu estou te dando Palavras de vida Eterna em Cristo Jesus Considera Para de resistir Deus Escuta Quem não Aceita Jesus Irmão Não está brigando Comigo Está brigando Com o mundo Poderoso Ele vai Levar Pachum Eu estou falando Isso Irmãos Pregação Após Pregação Quem não Acorda Com o cantar Do sabiá Acorda Com o tiro De caminhão E às vezes Acorda De uma UTI Sem ter tempo De se arrepender Existem Notalidades De morte Que não dá Tempo Para a pessoa Se arrepender Considera A palavra Que você ouve Eu falo isso E fico sentindo A presença De nós Eu sei que você Não abre Uma noção Dessa Você derrete Três Está no versículo 22 Tornai-vos Pois Praticante Da palavra Então a primeira coisa Que você vai Ter que aprender Para ser um crente De verdade Não um quente Primeiro Você vai Acolher Com a licidão Segundo Você vai Considerar Essa palavra E perseverar Nela Terceiro Você vai Platicar Platicar Quem Tirou Carteira De motorista E nunca Dirigiu É mais De novo Pode fazer De novo Pode fazer Esqueceu Esqueceu Então Ouve a palavra Praticar Ela Nós não estamos Te oferecendo Nós não estamos Te exigindo Nada em troca Irmãos Nós estamos Muito sinceros Com você Irmãos Você pensa Que nós queremos O seu dinheiro Nós não Teremos O seu dinheiro Então você Ofreca Isso A atenção Na sua vida Meu filho Mas eu sei Que você vai A ver Escolar E aí É a palavra De Deus De Deus Que diz Trazer Todos os Dismos Na casa Do tesouro Se eu Não Fazer Trava De mim Se eu Não Saber As concordas E Sendo Quando eu Enquanto Você Passa Eu não Concordo Com o Dismo Com o Seu Eu não Concordo Com o Seu Mas Eu não Concordo Com Sendo As coisas Com o Problema Seu Com a Briga Não É Com Com Deus Você Vai Temer Você Vai Temer Então Irmãos Pratica A palavra Quem Crer Em Jesus E For Tem Que Batizar Com Olha Pastor Mas Salvação Não Batiza Para Jesus Mas Nós Somos Obedientes A Palavra Irmão Eu Tenho Falado Aqui Gente Vem Para a Escola Bíblica Gente Vem Para a Escola Bíblica Gente Eu Não Sou José A Vossa Que Clama No Deserto Não Quem Não Dei Tá Entendo Eu Estou 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 Comido E Tem Um Pessoal Que Chega Muito Hora Para orar Para que Muitos Despertem Entendem Eu Entendo Isso Para a Prefeitura As Pessoas Acordam Seis Hora Da Manhã Para o Estado As Pessoas Acordam Para a União Acorda O Patrão O Comerciante Acorda Para não Sei Quem Acorda Para Deus Ele Não Fazemos O que é Isso O que é Isso O que nós Estamos Fazendo Isso é Contra Como Seja Contra a Palavra Do Senhor Então Decanta A Palavra No teu Coração Considera A Palavra E Agora Luta Pratica Levanta Anda Deixa Deixa Deus Operar A Boa Vida Eu Não Sei Por Que As Coisas Não Dão Certo Para mim É Porque Deus Sempre Foi Esse Mil No Por Eu Na Nossa Vida Nós Nunca levamos Ele A sério Tem gente Que Nenha Incerteza Se Jesus não entendeu Tem gente Que Nunca nem Conferou O que é Respeição Tem gente aqui Irmãos que está Sabe Precisando Se Reorientar Religiosidade Mentiosa Não Porque Jesus Disse Para os Religiosos Mentirosos As Meretrizes E Prostitutas Nos Perceberam No Céu Jesus Disse Olha Vocês São Sepulcros Caiados Vocês Me Honram De Largo Mas O Coração De Vocês Está Longe De Mim E Eu Digo Irmãos Não É Esse Reboio Que Jesus Quer Eu Tabei De Não Dessa Já De Esse Reboio Por Isso Eu Trago Uma Palavra Que É Essa Uma Palavra Que Pode Não Ser Que Você Quer Ouvir Mas É Uma Palavra Que Vai Te Levar A Crescimento A Sei Que Muita Gente Vai Sair D E Falar Gente Estou Cansado De Ouvir Estadou Do Pastor Então Se Você Cansou Não 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 Você Vai Ficar Doido Eu Só sei Entregar Isso Eu Não Sei Entregar Se Vai Ficar Rico Eu Não Sei Entregar Se Vai Ficar Mais Bonito Eu Não Sei Entregar Que Você Vai Conseguir Um Namorado No Casamento E Olha Eu Sou Bom Isso Fazer Casamento De Almoço Pastor Olha Vem Casar Tá Bom Passar Bom dia Pastor Não 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 Só Não Tem Pastor Tem Coisa Mais Difícil Não 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 Amém A Sabedoria Na Medida Certa É Não Ser Falso Crente A Sabedoria Na Medida Certa Não Viveu A Religiosidade Mitiosa E Para Isso Você Precisa Ouvir Para Isso Você Precisa Com Considerar A Palavra Você Precisa Queridos Irmãos Deixar Aquentado Em teu Coração E Praticá-la Bom dia Guardei No coração A tua Palavra Para não Pegar Contra Ti Santifica-os Na verdade A tua Palavra É a Verdade Lâmpada Lâmpada Para Dos Meus Pés É a Tua Palavra Luz Para Dos Meus Pé A Palavra De Deus É Viva E E E Mais Importante Do que Qualquer Espada De Dois Mundos E Penetra Até A Divisão Da Alma Do Espírito E A Água Para Dissernir Pensamentos E Atitudes Do Coração Então Meu Irmão Viva Nela Deixa Ela Operar Amém Eu quero orar Para Você Em Nome De Jesus Eu Não Sei Quantos Faltam Para Completar Números Que Vão Subir Porque Eu Sei Na Hora Que Completar Jesus Volta Pai De Amor Em Nome De Jesus Recebe Uma Informação No Sábado Que Crianças Que Estão Nascendo Na Europa Em Hospitais Públicos Já Estão Sendo Chipados Não Vai Tardar Todo Ser Humano Será Chipado Por Por Que Os Médicos Os Cientistas Insistem Tanto Em Colocar Esse Chega Na Mão Na Pesta Toma Cuidado Está Chegando A Hora Na Hora Que Igreja For Tirada Há Há Mundo Desespero Pessoas Vão Sumir Pessoas Vão Desaparecer Aviões Vão Estar Desgovernados Ônibus Estarão Sem Motoristas Sem Cobradores Sem Passageiros Os Tumulos Vão Se Abrir Diz A Palavra Muitos Tumulos Serão Arrombados Muitas Crianças Serão Levadas E eu te Pergunto Como é que Você tem Tratado As Pessoas Até Quando Até Quando Cocheareis Entre Dois Pensamentos Se Baal É Senhor Servia Baal Mas Se Jeová É Senhor Servia Jeová Ô Meu Deus Senta Com Essas Portas E Janelas Unção Poderosa Do Altíssimo Envolve A Tua Vida Unção Poderosa Do Senhor Alcança Tua Vida Apresenta Te Diante Do Senhor Apresenta Tua Ferida Que Ele Sabe Eu Te Amo Filho Meu Eu Te Amo Filho Eu Digo Vem Vem Eu Te Chamo Eu Te Campo Vem Vem Deixa Me Lugar O Teu Nome Deixa Me Escrever Teu Nome Livro Da Vida É Eu Te Chamo Deixa Me Mudar Du História Eu Venci O Mundo Você Também Venci O Mundo Eu Venci O Mundo Vem Vem V steps Vem Vem Ves Vem 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 Tchau, tchau.